De noite e dia a penar Gosta da gente, não sabes o que é gostar De carinho, gosta da gente, não sabes, tenho a certeza Mal de amores avaliar, não sabes, tenho a certeza Mal de amores avaliar, nem fez a minha tristeza De noite e dia a penar, nem fez a minha tristeza De noite e dia a penar Mal pensava que vivia, conjugando o verbo amar Mal pensava que vivia, conjugando o verbo amar Quando a brincar te dizia, não sabes o que é gostar Quando a brincar te dizia, não sabes o que é gostar Na vida por Deus imposta, há tortura transcendente Na vida por Deus imposta, há tortura transcendente A sofrer porque se gosta de quem não gosta da gente A sofrer porque se gosta de quem não gosta da gente